Hora de falar da nossa saúde bucal, com quem entende do assunto. Eu estou aqui com o doutor Eduardo Perlin, que é diretor do Porto Clínico aqui da Oral Único de Porto Alegre e hoje nós vamos falar das tentações do verão, não é doutor? Pois é doutor, a gente espera muito pelo verão e quando chega o verão para nos refrescarmos nós vamos para o sabete, picolé, refrescos, refrigerantes, como se não houvesse amanhã, né? Verdade, é bem comum, principalmente essas coisas que são mais geladas, que refrescam o calor e a nossa rotina também acaba mudando, então muitas vezes acaba interferindo na nossa higiene bucal e isso pode gerar muitos problemas. Todos esses que tu citou, eles têm muito açúcar e muitos pigmentos, então além de escurecer o dente, de perder aquele efeito bonito que o pessoal faz às vezes o clareamento e acaba perdendo mais rápido... O picolé de nuvem é bom para isso! Exato, a nuvem não é fácil, né? Então, assim, além disso, o principal fator é o açúcar, né? Isso de dentro de cáries, né? Principalmente durante a noite, o surgimento de cáries, porque no período noturno a gente para a nossa produção da saliva, por isso que acorda com aquele gosto ruim na boca, porque aquele é o momento em que as bactérias tomam ponta no meio bucal. E isso, então, pode estragar as férias das pessoas, né? Gerar uma cárie, gerar uma dor de dente, uma infiltração, uma restauração antiga. Então, esse é o momento de tomar bastante cuidado. E é muito comum também em crianças, não é? Porque os pais estão com a vida social bem ativa, no verão, na praia, e a criança acaba chupando um picolé de noite ou tomando alguma coisa para se refrescar. Então, doutor, é muito comum, às vezes, os pais não considerarem aquilo como um alimento e a criança se dormir sem fazer de novo a higiene, não é? Sim, até porque como a rotina está diferente, às vezes as crianças estão mais estressadas, mais agitadas, né? Então, acaba dando um agrado, um sorvete, um picolé, alguma coisa doce, para se acalmar, para ir dormir, né? E ficar tudo mais tranquilo. Porém, durante o período noturno, é o período mais crítico, pois a produção da saliva é paralisada. Então, é o momento em que as bactérias tomam conta do meio bucal. Isso tem uma probabilidade muito mais alta de ter uma cárie, por não escovar no período noturno do que no período diário. Ou seja, comeu qualquer coisa, tomou qualquer coisa, tem que escovar os dentes. Tem que escovar. E vale fazer um bochecho ou alguma coisa assim? Por exemplo, estar na praia, comer um picolé, comer um sorvete, é válido fazer um bochecho com água, alguma coisa assim, já ajuda a dissolver, porque a saliva é rica em proteção. Claro. Então, gera uma proteção, mas nada vai substituir a escovação. Nada vai substituir a escovação, não é? Exato. Depois a gente reclama e não sabe porquê, não é, doutora? E doutora me diz uma coisa. E as pessoas que, claro, que cometeram esses erros e daí daqui a pouco a coisa vai mais longe, vai deixando pessoas que não têm muito cuidado e acabam perdendo os dentes. Quais são as soluções que nós temos hoje para a perda de dentes, além da prótese, é claro? Além da prótese convencional, a gente utiliza muito os implantes hoje em dia, que daí sim seriam uma solução para devolver a estética, aquela confiança, uma durabilidade para o resto da vida num tratamento. Porque a prótese convencional, ela é muito incômoda, gera dor, além do constrangimento, muitas vezes tem que tirar em um local. o implante funciona exatamente como o dente natural. É o tem dente, né? Você pode esquecer que vai tratar ele da mesma maneira que fosse... Com a vantagem que é um dente que nunca vai incomodar. Esse não vai incomodar, a estética não amarela, fica sempre da mesma cor, então ele tem inúmeras vantagens. Mas, claro, sempre vale a questão do cuidado, mas no momento da substituição, a opção pelo implante dentário, sem dúvida, é a melhor. Não, e gente, assim, a Oral Unic é referência quando se fala em implantes dentários. São muitas clínicas Brasil afora, não é, doutor? 58. 58. Não é para qualquer um, não é? E aqui em Porto Alegre, nós temos Oral Unic, aqui na Plínio Brasil Milano, número... 358. 358. Com estacionamento, uma clínica enorme, que trabalha de segunda a sábado, não é, doutor? Então, às vezes, se tem alguma intercorrência no final de semana, dá para a gente correr aqui no sábado, não é? A gente está por aqui. É isso aí. E aqui a gente tem a certeza de que fala com quem entende mesmo. Semana que vem mais informações direto aqui da Oral Unic.